E aqui eles vêm contando, cara, desses honeypots, como nesse blockchain da Coinbase, o que está acontecendo? Esse cara mesmo, o Axel, ele falou assim, cara, eu vou tentar fazer umas transações para ver se isso é um honeypot ou não. Honeypot é pote de mel mesmo, cara, é para o cara ir lá, se lambuzar e se ferrar. Aí o que ele fez? Ele foi lá, ele falou que a galera faz muito, então ele explica como que funciona esse honeypot. O criador, ele cria um novo token e começa a comprar esse mesmo token para simular a demanda. Então o cara cria o token e lança, aí ele mesmo começa a comprar a própria moeda. Aí o token começa a pampar o preço e o contrato, ele só permite a compra, não permite a venda. Aí a galera começa a ver o token pampando ou vai lá e começa a comprar, aí o valor pampa mais. Só que na hora que eles querem vender, eles descobrem que não dá para vender. E aí antes de qualquer coisa, o criador vai lá e dampa a moeda na cabeça de todo mundo. E quem comprou com o preço lá alto, fica a ver navios. Então ele coloca aqui em essência, o criador faz um hype fake, os investidores estão enganados a entrar, as compras são permitidas, as vendas bloqueadas. O criador lucra, dampando a moeda na cabeça de todo mundo e os investidores perdem as moedas, perdem o dinheiro. Ele dá um exemplo aqui num token chamado BASED. Ele foi lá e comprou 10 dólares de BASED para mostrar como isso funciona. Aí ele falou, de maneira muito interessante, a pessoa que criou o contrato e lançou o token, colocou na whitelist algumas pessoas que tinham permissão para vender, inclusive o próprio criador. As outras pessoas não, só ele e mais um ou outro amigo. Ele falou, para testar, ele comprou 10 de BASED, né? Aí ela aumentou 10x, ele falou, vou lá vender. No que foi lá vender, não conseguia vender, fica dando erro. Aumento o slippage, aumento o slippage. Aí ele foi lá, aumentou, 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 mesmo slippage, mesmo erro. E não conseguiu vender a moeda. Tá lá, a galera só conseguiu comprar, pamparam a moeda e quem tinha permissão de vender? O dono e mais alguém que ele mesmo cadastrou, tá? Então tá aí, como que você identifica os honeypots? Ele falou, vai lá olhar as transações e verifica se tem mais compras do que vendas. Se você olhar a moeda e só ver compra e não ver a galera negociando... Cara, só tá comprando, por que você tá comprando? Porque não consegue vender. Se você só tem, tipo, 100 compras em blocos e, pô, provavelmente vai ser um honeypot, tá? Então, olha as transações, né? Olha as transações. E aí ele vai lá e explica. E aí ele explica como isso acontece aqui nesse post. Então tá aí o QR Code pra vocês. Saibam que isso tá acontecendo bastante. Ele olhou várias moedas. Esse Axel disse que olhou várias moedas lá na Coinbase. Um monte delas tem características de honeypot. Você pode comprar, mas você não consegue vender a moeda. E aí, meu amigo, você fica aí a ver navios, né? A mercê dos sacanas. Imagina que clientes reais compraram essa porcaria. Pois é, DMH, pois é. Seria bom também ver se as vendas são de várias carteiras. Seria, Edu. O ideal é que você consiga perceber que há uma boa distribuição. Mas só o fato de serem carteiras diferentes não comprova. Porque quando os caras entram pra sacanear, provavelmente os caras já criam 10 mil carteiras pra movimentar. Os caras fazem muito disso pra fazer essas compras e vendas falsas, né? Fake. O cara já compra e vende dele mesmo, tal. Então, cara, ele não prova nada. É o que o DMH falou. O ideal é não comprar memecoin. Memecoin não é pra investimento. Memecoin é o puro suco de cassinão. Memecoin é o puro suco de cassino.